Tem alguém que você não pegaria, que você fala assim, ah, mano, você não pode pagar o tanto que for, eu não vou fazer trampo você não. Ah, tem um monte de gente, eu acho, porque tem um, tem um, claro que o dinheiro, assim, eu sempre falo do valor do dinheiro, porque nesse meio tem muito assim, ah, mas você tá em tal lugar, e eu acabei de falar sobre essa parte que é legal, só que isso não pode ser um, isso não pode ser uma chantagem emocional pra você receber menos, entendeu? Você estar num lugar, ou você conhecer tal pessoa, não é parte do salário, isso aí é eu que acho legal, alguém que pode achar legal, mas preço é preço, conteúdo na internet é profissão, e precisa ter valor. Então assim, por isso que eu fico falando, a importância do dinheiro, precificar, botar preço, tem que botar, tem que especificar, tem que ter uma conversa muito honesta com quem te paga. Mas, é, eu não, tem um monte de gente que eu não faria, porque eu não, eu consigo defender uma coisa que eu não acredito, né? Até, tipo assim, redação Enem, você pode defender uma coisa que você não concorda, se você escrever bem, tem várias coisas na vida que a gente pode vender sem, sem você acreditar tanto. Mas, quando você trabalha com criatividade, se você não gostar muito daquilo ali, é muito mais difícil, sabe? O trabalho fica mais difícil, você tem que pesquisar do zero, porque que a pessoa pensa assim, porque que o povo pensa, você não conhece nada disso, aí eu não, eu não pego quando é assim. Quando é um, eu gosto de desafio, mas se for uma coisa muito distante de mim, ou se for uma pessoa que eu acho que não tem nada a ver as ideias com a amiga, eu poupo, com as ideias dessa pessoa carinha, eu poupo o tempo, porque, tipo assim, no final, aí parece que pode ser o dinheiro que for, não vale, porque aí a pessoa vai te pagar X, você fala assim, uau, é muito dinheiro, mas aí você tá pedindo delivery todo dia pra sair da depressão, sabe? Todo dia, você trabalha igual um louco, e aí pra compensar esse trabalho que você não tá gostando, você precisa comprar coisas pra se sentir melhor, sabe? E aí esse dinheiro vira... Pedindo delivery pra sair da depressão, é, tipo assim, quando eu tô num trabalho muito ruim, eu não tenho força pra fazer mais nada, eu peço delivery todo dia, aí eu falo assim, pra que que eu cobrei um cachê desse preço se eu torrei ele tudo em, tipo, Uber, porque eu não tenho tempo de organizar meu dia, eu tive que sair correndo e pedir um carro caro, porque essas coisas que tiram a nossa qualidade de vida no trabalho, você paga por ela, entendeu? Então aí eu aprendi entrando em furada, tipo, aí agora não é, existe alguém, um nome com quem eu não trabalharia, tem várias coisas que eu não trabalharia, só porque eu sei que eu vou gastar muito, vou entregar menos, então é melhor você entrar num projeto que você gosta, que você conhece pessoas, que o tema é legal, né? Muito melhor. Ô, manda as mensagens aí pra mim, Pedrão, deixa eu ler algumas coisas aqui. É um trabalho, né? Quando você tá feliz assim, né? Você já ouviu o que ela fala assim, trabalhe com o que você ama e você passará a odiar. Tem dia que eu pego o celular, eu fico assim, gente, se eu jogasse ele pra cima, é uma coisa tão assim, né? Uma carreira, uma vida, tá? Que se jogar pra cima, se eu sair, se eu ficar offline, o problema não existe, não é muito doido isso? Se acionar 50 pessoas, o mundo cair, às vezes tá acontecendo uma grande coisa, e se você deslogar do Instagram, aquilo não existe, eu acho muito doido isso, assim. Mano, isso é muito legal mesmo. Eu faço isso direto, eu falo assim, vou ficar uma hora sem olhar. Se você olhar, não para, né? É. É o tempo inteiro. Ah, e eu olho o tempo inteiro, e eu sei que é pelo trabalho, mas também não é, porque eu me acostumei, desde quando tinha, sabe aqueles computadores que você ligava com o dedão, assim, no CPU? E tinha CD-ROM do Crazy Frog. Desde essa época, eu ficava esperando a minha vez, assim, pra eu fazer isso. Então, assim, eu já entendi que é uma coisa que eu gosto, é o meu interesse. Então, eu vou dar uma equilibrada no que me fazer mal, né? Tentar usar menos, tipo, dor de cabeça, ler no dedo. Mas é isso, é o que a gente gosta, né? Vocês acabaram de assistir um corte do podcast Três Irmãos. Se vocês gostaram disso aí, se inscrevam no canal, vai no canal principal também, e fortalece com a gente. Tamo junto, vamos lá.